Música Se a fé se torna viva e a vida é oração Com Jesus eu cumprirei minha missão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, já estamos em plena sexta-feira, caminhando com Maria rumo à preparação da vivência da paixão-morte e ressurreição de Jesus Cristo. E de Caná até o pé da cruz, Maria é presença na vida de Jesus. Neste segmento, a Mãe de Deus torna-se discípula e apóstola. Mãe da humanidade, Mãe da Igreja. Nossa Senhora das Dores é um convite a nós a contemplarmos as dores e ao mesmo tempo resistirmos com firmeza na fé as provações de nossa vida. Nesta sexta dor, convido você a refletirmos quando Maria recebe nos braços o teu filho morto. Ali, o silêncio domina os corações. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar. Em seu corpo estão estampadas as marcas da violência. Impossível não se comover diante desta realidade. A mãe acolhe nos braços o filho. Não lhe quebraram os ossos, mas o coração está rasgado pela lança de um dos soldados. Nem precisava, pois ele já estava morto. Mais do seu coração sai sangue e água. Ali, Maria sente profundamente a perca do filho, mas acredita na ressurreição. A água que brota do coração ferido continua jorrando e batiza novos discípulos e discípulas. O sangue será o sustento no caminho difícil, a força que levará à frente o projeto da salvação. No rosto de nossos irmãos e irmãs estão estampadas também as marcas de um sistema cruel e desumano que condena e crucifica os inocentes. Maria é mulher forte na fé e nela podemos buscar caminhos da ressurreição. Em família, no trabalho, em casa, peçamos a proteção da Mãe de Deus para que nos livre dos males e nos dê forças para seguirmos com fidelidade o caminho de Jesus. Rezemos a Ave Maria cheia de graça ao Senhor e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, quando o vosso Filho foi crucificado, Maria sua Mãe estava de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Pelos méritos deste sofrimento, dai a vossa Igreja unida a Maria na paixão de Cristo, a graça de participar da ressurreição de Jesus. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Maria, Virgem Mãe das Dores, protegei a nossa missão. Abençoai o nosso trabalho, atendei a nossa oração. Ó Maria, Virgem das Dores, pela vossa maternal intercessão, de Jesus aos pecadores obtende a graça e o perdão. Não deixeis, filha piedosa, sucumbirmos à tentação. Conservai-nos fervorosos e fiéis à nossa missão. Mãe de Deus, nossa Mãe, Virgem Maria, Senhora do Amparo, Mãe das Dores, Mulher forte e eterna, olhe por cada um de nós na estrada da vida. Mãe das Dores, sustenta-nos quando sofremos ou quando o medo nos faz desviar do caminho de Jesus. E assim possamos assumir com alegria a vontade do Pai. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, Desce e permaneça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero externar o meu abraço às comunidades de Parnaso e bom sucesso. Hoje nós teremos Santa Missa às 19 horas. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe.